E agora eu lidei pro total, apostei nesse amor, não medi consequências Que o amor acabou, a ciência, como consolação você disse pra mim Vai passar, esse amor vai passar Como eu, como eu nunca pensei em chorar por amor, chorei Quantas vezes sozinho, seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil adorar missão, de tentar te esquecer De tentar te esquecer, não sei Onde foi que eu errei, mas se o dia eu errei Diz que eu quero acertar, volta logo pra mim Porque meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar de te amar De te amar Que isso!